Uma coisa que precisa ter bastante atenção em relação aos averbamentos. Averbamentos aqui em Portugal e a verbação aí no Brasil, tá? Porque o que que acontece? No Brasil a gente nasce num lugar, casa num outro lugar, separa num outro lugar e morre num outro lugar. Então é tudo disparcerado, digamos assim. Não existe um sistema unificado de cartórios diferente do que é aqui em Portugal. Aqui tudo é averbado ao nascimento da pessoa. Então se casa é averbado no nascimento, se separa é averbado no nascimento, se morre é averbado no nascimento, quando morre. O que que acontece? Aí no Brasil não é assim. Então você tem que pedir e verificar se existem esses averbamentos, se os averbamentos ou averbações estão feitas direitinho. Inclusive esse é um trabalho, é um serviço que nós da DNA fazemos para os nossos clientes no pacote premium. E eles nem sabem disso. Porque quando a gente entra em contato, na verdade quando o time administrativo vai solicitar certidões, antes de solicitar certidões já é verificado se todos os casamentos estão averbados, se tiver algum divórcio se também está averbado. Por quê? Porque o nome precisa bater. Então principalmente nas mulheres que mudam de nome com o casamento e depois voltam com o nome de solteira se aconteceu o divórcio, precisa ter muita atenção em relação às averbações nessas certidões, principalmente na certidão de nascimento. Então se não tem a averbação feita, tem que pedir a averbação, tem que entrar em contato com o cartório que fez, onde está registrado o casamento, que está averbado lá o divórcio e tem que pedir para os cartórios se comunicarem para que esse averbamento, para essa averbação sair direitinho. Tá bom? Algo que precisa ter bastante atenção. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!